Creio que vamos ter um adversário muito semelhante àquilo que nós tivemos cá, particularmente daquilo que foi a segunda parte, com uma equipa tendencialmente mais valenciada para a frente, porque vai precisar de reverter um resultado que nesta altura é nos favorável 3 a 0. Resultado esse que foi conseguido cá com muito mérito da equipa, muito mérito daquilo que foi os jogadores e do compromisso que puseram em jogo. E será esse mesmo o compromisso que vai determinar o sucesso deste segundo jogo também. Compromisso esse que passará por, nós temos uma abordagem muito séria, nunca desligada daquilo que é o resultado que é nesta altura favorável para nós, mas sabendo sempre de que temos que ser ambiciosos de poder ganhar o jogo na Sérvia, ganhando o jogo garantimos aquilo que é a passagem que é o principal objetivo, mas também saber que não podemos nesta altura relaxar no que quer que seja, porque tem que passar por nós esta exigência que nós queremos criar em nós próprios, de que todos os jogos são importantes, todos os jogos são únicos e em todos eles nós temos que tentar lutar para ganhar. Nesta altura, e aquilo que eu falei com os meus jogadores, é da importância de percebermos o porquê de não ganhar, da mesma forma que eu faço também quando ganhamos, é importante saber sempre o porquê. E nós temos que sentir a dor. Quem joga no Sporting Braga tem que ficar insatisfeito, tem que ficar desiludido quando não consegue ganhar, porque ao dia de hoje aquilo que é a exigência do Sporting Braga faz com que assim seja o pensamento que tínhamos de ter aqui dentro, dentro daquilo que é a mesma ambição de podermos buscar e lutar para ganhar, temos que perceber que quando isso não acontece, ficamos com a sensação de que poderíamos ter feito sempre mais qualquer coisa. Obrigado.